Música No escuro, pensamentos em minha mente O passado, o presente, o futuro Com outros erros, que ainda em todo eu menti A dior mesmo minha vida inconsequente Minha vida não é plena, o passado me condena O segredo escuro, resta vida minha mente Minha vida não é plena, o passado me condena O futuro, o futuro, o futuro, o futuro Minha vida não é plena, o futuro, o futuro, o futuro Sem rumo abri a janela Minha vida não é plena, o futuro, o futuro, o futuro Minha vida não é plena, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro Minha vida não é plena, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro Minha vida não é plena, o futuro, o futuro O meu último tempo é de ver si bem A minha vida não é fria Meu passado não me condena O segredo escuro da esta vida, minha mente A minha vida não é fria Meu passado não me condena A luz montando tudo, ela entra em estado A minha vida não é fria Meu passado não me condena O segredo escuro da esta vida, minha mente A minha vida não é fria Meu passado não me condena A luz montando tudo, ela entra em estado A ultrada está no fim A ultrada está no fim Caralho!